E aí gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos dar continuidade para essa nossa playlist de MQTT em Python. Na nossa última aula, a gente chegou a só dar uma breve introdução sobre essa playlist e falar um pouquinho sobre a ideia de internet das coisas. Agora a gente vai focar direto no MQTT, a gente vai ver alguns diagramas e entender como é que esse tipo de troca de mensagem funciona e a gente até vai fazer alguns comandos aqui na mão para sentir o que é essa troca de informação. Beleza, estou aqui no canal do Programador Lhama. Antes de mais nada, vou pedir para que você deixe o like aqui no vídeo para ajudar a firma a divulgar esse tipo de conteúdo e se inscreve aqui no canal para receber mais informações e ficar por dentro do nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Eu estou aqui no blog da Amazon, da AWS. Esses blogs são muito bons, muito seriamente. E a gente vai falar um pouco sobre a definição do que é o MQTT em si. Isso aqui é uma parte um pouquinho mais teórica, mas vai ser um pouco rápida porque eu quero já partir para a parte prática e sentir o que é essa troca de informação. Mas aqui, olha, o MQTT é um protocolo de mensagens baseado em padrões ou conjunto de regras usado para comunicação de computador para computador. Aqui a gente tem que entender computador como a ideia de censureamento. Por exemplo, vamos supor que você tenha um relógio que é smart, ou que a gente tenha, por exemplo, um dispositivo Alexa com vários sensores. Então, sensores inteligentes, dispositivos acessórios e outros dispositivos de internet das coisas normalmente precisam transmitir e receber dados por meio de uma rede com limitação de recursos e largura de banda limitada. Isso aqui é interessante, né? A gente não pode ter sensores e acessórios que sejam muito custosos em relação a consumos. Então, eles usam o MQTT para essa transmissão de dados, pois é fácil de implementar e pode comunicar dados IoT com eficiência. Por que o protocolo MQTT é importante? E aqui tem algumas descrições, e eu vou deixar esse nosso blog aqui nas descrições, caso você queira se aprofundar um pouco mais. Mas, diz tudo, ele é leve e eficiente. A gente vai ver isso aqui até mesmo na prática. A gente precisa de pouco recurso para rodar um MQTT. Ele é escalável, a gente pode colocar vários dispositivos de elementos ali, ou então de sensores para fazer uma certa comunicação, ele é categorizado como confiável em relação à troca de mensagens, seguro e com um bom suporte. Muitas linguagens como o Python têm amplo suporte para a implementação do protocolo MQTT. Eu digo isso aqui por experiência própria. Cheguei a mexer com programação de sistemas embarcados, de firmware, e eu utilizava um pouco o MQTT para fazer essas trocas de informações. Aí aqui tem outras informações, quais são os componentes. Eu vou deixar isso aqui mais à curiosidade, caso você queira, vai estar nas descrições. Mas eu quero já passar aqui para esse diagrama em si. Como que funciona o MQTT em parceria com esses sensores que a gente tem? A gente tem, olha só, um sensor de temperatura que ele manda mensagem para um MQTT broker. Esse broker, ele é um gerente de mensagens. Então, as informações, as mensagens que forem mandadas para o MQTT broker, ele sabe quem ele vai enviar esse tipo de informação. No caso, para um dispositivo celular aqui e para um computador também. Como que funciona lá dentro do broker e como que eu sei que esse dispositivo, esse sensor de temperatura, vai mandar para esses caras? Aí a gente tem a ideia de tópicos. Eu vou passar para esse outro diagrama aqui. Nota a similaridade que isso vai ter com esses MQTT da vida. Se eu tenho um dispositivo publisher que publica uma mensagem, lá dentro do broker eu vou definir tópicos. Então, se ele está conectado, se ele está direcionado para o tópico 1, somente o dispositivo subscriber, o dispositivo inscrito, vai receber do primeiro tópico. Se eu não estou mandando mensagem para o segundo tópico, o dispositivo subscriber do segundo tópico não vai receber mensagens porque não foi endereçado a esse tópico. Então, o fluxo é exatamente esse. Um dispositivo publica no primeiro tópico e os dispositivos que estão todos relacionados ao primeiro tópico recebem essa mensagem. Vamos supor que eu chegue aqui no meu dispositivo subscriber e associe ele, por exemplo, ao meu tópico 1. Então, o dispositivo publisher vai mandar para o primeiro tópico que vai vir para esse outro dispositivo subscriber e esse aqui também. Essa é a pareação, é como que funciona toda a ideia da troca de mensagens. Bastante similar à ideia do Revit MQ. E vamos lá, beleza. Agora vamos partir para entender como é que isso aqui funciona na prática. Quero jogar comandos aqui. Como que a gente recebe um broker MQTT? Olha só, eu vou voltar aqui para cima e a gente vai utilizar um broker que se chama Mosquito. Isso aqui é um programa, tá? Isso aqui é nada mais do que um programa que a gente vai instalar no nosso PC e ele vai ser o nosso broker MQTT. Então, Mosquito é um broker para o MQTT e a gente vai utilizar ele aqui. Nota que o publisher, né? Ele vai mandar mensagens e o mosquito vai fazer o papel do broker. Ele vai gerenciar e vai mandar para os dispositivos. Eu posso até chegar aqui embaixo e escrever, por exemplo, MQTT Broker Mosquito. Dentro do mosquito vai ter um MQTT. Isso aqui é uma dúvida muito interessante, né? Muitas pessoas acham que estão usando, por exemplo, o protocolo Mosquito. Isso não existe. Ele é uma ferramenta. Então, cara, instalar esse cara é bem simples. Pode ir lá no Google mesmo, Mosquito Broker. Vai aparecer esse site aqui, olha, do Eclipse. O primeiro site que vai aparecer, vai falar um pouco sobre o que é esse projeto e tudo mais. Aqui está o download, né? Então, tem para Windows, se a gente chegar aqui, olha, na página de download, né? Aqui em Windows, Mac e tudo mais. Caso você esteja utilizando Linux, vai no Google também. Linux, instala o Mosquito Broker. Vai abrir o site desse cara aqui, olha, que é exatamente o site que a gente vai utilizar para muita coisa aqui na playlist, para a gente entender como é que a gente faz isso aqui em Python, que é do Steve Internet Guide. Aí tem aqui os comandos, né? Vou deixar essa instalação na tua conta e nas tuas costas. E agora eu vou vir para cá e a gente vai realmente mexer no protocolo MQTT a partir do Mosquito. Olha só. Deixa eu minimizar essas duas partes aqui. Vou abrir um terminal meu aqui. E seguinte. Algumas vezes, quando a gente utiliza o Mosquito Broker, ele já vem instalado e já vem rodando no nosso PC. Caso, assim, seja a mesma coisa que o meu, para rodar esse Broker, a gente faz o seguinte. Mosquito, Mosquito, traço V. Tanto em Windows, quanto em Mac ou em Linux, isso aqui vai acontecer. E olha, parece até mesmo que é um servidor HTTP, não é? Olha só. Abrindo o IPv6, ouvindo na porta 1883. É o que está acontecendo, né? Como se a gente tivesse uma espécie de servidor rodando aqui no nosso PC. Mas não é um servidor. É um Broker MQTT. Isso aqui é o Broker MQTT rodando. É exatamente essa parte aqui, olha, central. É isso que está acontecendo. Então, aqui, olha, temos o nosso Broker aqui rodando. No terminal, deixa eu aumentar aqui também. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai simular um dispositivo que ele vai estar subscrito, vai estar inscrito, aliás, em algum tópico no nosso Broker. E para isso, o que a gente faz? A gente vai colocar um comando aqui, olha. Mosquito, underline sub, para falar de subscriber, né? Então, lembra, a gente está mexendo com o mosquito, mas por trás o mosquito está gerenciando o MQTT. Eu vou colocar aqui, olha, traço H, para falar qual vai ser o IP que a gente deseja de que máquina que a gente vai fazer o nosso acesso. E vai ser em localhost, nessa minha máquina aqui que a gente está fazendo isso. Vou colocar aqui, olha, a porta em que está rodando. Ele está rodando na porta 1893. E aqui, eu consigo colocar W, espaço T, na verdade, setinha 3, eu esqueci qual que é o nome desse negócio aqui. Mas setinha T, para eu falar qual que é o tópico. Eu vou colocar aqui, olha, meu tópico. Deixa eu colocar aqui, beleza. Ok, dei um enter. Olha o que aconteceu. O terminal, ele parou. E ao mesmo tempo, ele está falando aqui, olha. Um novo cliente conectou. E aqui ele vai falar qual que é uma espécie de ID para esse carinha aqui, olha, esse terminal. Imagina que isso aqui é um outro dispositivo. Então, isso daqui é a gente entendendo, né, que a gente conseguiu fazer uma conexão no nosso broker. Beleza. Então, o que a gente tem até agora? Eu tenho um dispositivo conectado ao meu broker e eu já defini um tópico. Qual que é o meu tópico que eu defini? Exatamente esse meu tópico. E agora, eu vou pegar um outro terminal aqui, para eu conseguir simular uma publicação. Ou seja, eu vou fazer aquela parte que é exatamente publicar nesse tópico aqui, olha. E aí, eu vou jogar um comando, que vai ser mosquito.pub de publicar. Aí, a gente tem que colocar todas aquelas informações. Traço h, localhost, para eu falar que é nesse PC mesmo em que está o meu broker. Traço p, que é a porta. Então, 1883. Colocar aqui, traço t, para falar qual que é o tópico que eu quero colocar. Então, meu tópico. Vou até aumentar um pouquinho aqui. E traço m, para falar a mensagem. Olá, mundo. Olha o que vai acontecer. Eu bati enter aqui, olha. E já apareceu aqui, olha. Olá, mundo. Esse cara aqui, esse terminal, ele está escutando, né? A partir do meu broker, nesse tópico aqui. Se eu publiquei uma mensagem nesse tópico, o broker chegou aqui, olha. Recebi uma mensagem, mandando uma mensagem para esse outro cara aqui, que é exatamente o meu subscriber. Então, eu tive a troca aqui realizada. Tanto que se eu rodar esse comando aqui várias vezes, olha só. E uma coisa bem interessante para a gente entender, o meu publicador, esse meu publisher aqui, olha. Ele sempre conecta rapidinho e desconecta. Ele só manda mensagem e para. Agora, se a gente ser um pouco mais criterioso, as mensagens são mandadas assincronamente. A gente vai entrar nisso aqui no futuro. Mas olha só, se eu chegar e colocar, por exemplo, em vez de olhar mundo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui, olha, vai vir qualquer coisa para cá. Eu estou tendo a troca de mensagens entre elementos aqui. Eu posso até fazer o seguinte, olha. Vamos brincar um pouquinho mais. Vou abrir um outro terminal aqui. Eu sei que está bagunçado, mas calma lá. Deixa eu arrumar aqui nesse pedacinho de tela que eu tenho, né? Aqui, me dá só um segundo. Beleza. Beleza. Vou colocar aqui, olha. Mosquito sub traço h local host traço p 1883 Eu vou querer assinar num tópico que vai se chamar temp, de temperatura. E agora, olha só. Ele está aqui, rodando, né? Com dois tipos de dispositivos que estão escutando do meu broker. Que estão escutando de tópicos diferentes. O primeiro está aqui no meu tópico. O segundo está em temp. Tanto que agora eu vou comprimir um pouco essa parte aqui. Vou subir aqui. Mosquito Vou usar, né? Essa parte aqui, olha. Mosquito pub para publicar traço h local host traço p no meu tópico. Se eu publicar um Olá veio para cá mas não apareceu aqui no de baixo. Porque eu estou em tópicos diferentes. Eu publiquei olha só traço t no meu tópico. só que se eu mudar por exemplo para o meu tópico temp e colocar, por exemplo uma temperatura vamos supor 28 graus aqui 28C beleza ele veio aqui para o para esse outro carinha e não veio para esse daqui. Então, nota que a publicação ela é bem interessante, né? A gente consegue jogar para tópicos diferentes e assim separar quem vai estar ouvindo. Do mesmo jeito em que olha saída aqui do do subscriber nesse tempo aqui eu vou colocar por exemplo aqui, olha meu tópico e agora eu tenho dois subscribers no mesmo tópico. Se eu publicar olha só traço t nesse meu tópico aqui de temp ninguém vai receber mas se eu mandar aqui, olha no meu tópico os dois receberam ao mesmo literalmente ao mesmo tempo, né? Mas os dois receberam essa mensagem, olha então era isso aqui que eu queria a partir do do MQTT né? E principalmente a partir do mosquito broker que a gente entendesse como é que funciona essa troca de informações aqui e como que funciona a gente vê um broker em ação isso aqui tudo é a ideia em si do broker funcionando a gente publicando e recebendo mensagem exatamente igual esse diagrama aqui que está acontecendo e aí a gente pode pensar em arquitetura, né? Bota esse publisher aqui num sensor que está sei lá de temperatura lá longe bota um broker na nuvem e os dispositivos de subscriber podem estar por exemplo em outras máquinas virtuais então gente era isso que eu queria trazer para hoje para a gente ter essa nossa discussão vou deixar todos esses links aqui todo esse tipo de informação fixado nos comentários nas inscrições aqui do vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula muito obrigado e até a próxima e até a próxima